Senhor Nosso Deus Tu és a nossa esperança, Senhor Porque nós também somos a sua esperança E o Senhor quer preparar um povo Zeloso, especial de boas obras E nós queremos estar contigo Sendo aperfeiçoados pela Tua verdade, pela Tua justiça Aperfeiçoados pela Tua bondade Pela Tua benignidade Nós queremos nos apresentar sim diante do Senhor Sem máscara, sem falsidade, sem fingimentos Não queremos de maneira alguma tentar enganá-lo Porque jamais poderíamos fazer isso Mas para sermos verdadeiros como a Tua palavra o quer Nós já temos que ser verdadeiros desde agora Para sermos o Seu povo Pai justo Deus e todo amor Eu sei que todo pecado será perdoado, Senhor Mas não será perdoada a blasfêmia contra o Teu Espírito Santo E a cada dia eu venho entendendo que blasfemar contra o Espírito Santo É mentir contra a verdade É negar a verdade revelada Na palavra e a verdade é revelada pelo Espírito que conhece o nosso interior Conhece os nossos segredos Conhece o nosso coração Pela onisciência, onipresência, onipotência E ao negar a verdade do que somos Blasfemamos contra o Espírito Santo Negamos a obra regeneradora do Espírito Negamos a obra que nos convence do pecado Da verdadeira justiça E do Teu juízo Pai Nos colocamos diante do Senhor Como dependentes Como aqueles que necessitam e precisam do Senhor E nós precisamos da Tua misericórdia Da Tua compaixão, Senhor Precisamos Que o Espírito da verdade Possa adentrar o nosso ser E nos possuir tão inteiramente Que não tenhamos vergonha de nos revelar Nas nossas iniquidades Nos nossos pecados Para que a mentira não seja a nossa companheira Para que a nossa capa não seja a mentira Mas sim a capa da verdade A nossa cobertura eterna Nos ajuda por Teu Espírito Santo Ao que estás assentado No trono Sempre reinando Soberano Anjos cantando Homens louvando Deus reunindo O Seu corpo Oh , ou, 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 ou Vá Obrigado Vá Cristo Filho Avem 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 Ó, alfa, ó, Cristo, Filho, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Sim, Senhor, vem, vem para a nossa vida agora, Senhor, vem para a nossa vida com a Tua verdade, o Senhor disse que veio se manifestar para aqueles que são da verdade, e os que são da verdade ouvem a Tua voz, Senhor, Senhor, somente os que são da verdade têm confiança na Sua misericórdia, quem tem confiança na Sua bondade, na Sua benignidade, quem tem confiança no Seu amor, no Seu perdão, não se oculta, se revela e se expõe como verdadeiro, porque a verdade não se esconde, Senhor, ela é nua e crua e se apresenta, nós queremos ser como Tu, Senhor, na confiança de que o Senhor nos espera. Confiante, eu espero, a Tua volta. Volta, o grande dia em que Tu virás, então subiremos, contigo estaremos. Temos pra todos sempre, aleluia, maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó, Vem, 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 ó, Amém, 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 Senhor Jesus. Sim, Senhor. O Senhor se manifestou desde os céus. E olhou para os filhos dos homens para ver se havia um justo. Um sequer não havia, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor se manifestou. E desceu a esse grande abismo, o fundo do poço, para encontrar aqueles que são da verdade. Os que clamavam por Tua misericórdia e esperavam por Tua misericórdia. E não queriam jamais se maquiar diante de um Deus vivo e verdadeiro. Amém. 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 Amém.